Vamos lá, galera! Estamos percebendo ultimamente que o buraco no Brasil está bem mais embaixo. Nos últimos dias, a gente teve confirmação de algo que o mercado, daqui a pouco eu vou explicar a palavra mercado, tinha muitos receios, que as contas públicas do Brasil vão piorar e muito. E todos nós, quero que vocês entendam uma coisa, todos nós, todos nós chamamos mercado, nós vamos pagar essa conta e essa conta vai chegar caro. E nesse vídeo eu vou explicar de uma maneira bem simples o que é significado as palavras graves que o Lula falou e como isso pode afetar cada um de nós. Então, Lula, em alguns dias atrás, fez uma conferência e falou que dificilmente o governo vai cumprir a meta de zerar o rombo das contas públicas, que foi planejado para 2024. O mercado financeiro, obviamente, quando viu isso, que ele fica de olho nos compromissos do governo com o equilíbrio das contas, reagiu, obviamente, negativamente. O dólar disparou, a bolsa caiu e esse zerado de déficit fiscal em 2024 foi uma das metas assumidas pelo equipe econômica quando o novo arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso. Haddad e Tebet afirmaram, Haddad falou, o orçamento de 2024 terá déficit zero, se não, não me chama Haddad. Esse foi o compromisso dele. Agora, Lula já falou agora que essa meta fiscal que foi colocada como meta para 2024, não vai ser zerado. Deixa eu ver um trecho para a entrevista de Lula e eu vou explicar para vocês exatamente o que significa as palavras dele. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Ok. Primeira coisa, vamos entender duas coisas. Primeira coisa, quando o Lula fala a palavra o mercado, ele fala nesse formato porque a maior parte das pessoas, quando eles ouvem a palavra o mercado, eles pensam a bolsa de valores, eles pensam as pessoas, os ricos que especulam na bolsa, tudo isso, e eles pensam que o mercado não são eles. Aí eu não sou o mercado, eu só compro arroz e feijão no supermercado, eu não sou o mercado. Então, deixa eu explicar. O mercado, hashtag, é Brasil, certo? Então, quando o Brasil, traduzindo, espera que o governo não vai ter déficit, quer dizer que o mercado espera que o governo não vai gastar mais do que ele ganha, que é o mínimo. Isso não é ganância. Esse é o mínimo que o governo responsável precisa fazer. Porque se você vai gastar mais do que você ganha, chama déficit fiscal, eu vou explicar para vocês exatamente qual a consequência e que vai afetar cada um de nós. Mas vamos ver mais um trecho. Agora, nesse segundo trecho, olha que retórica interessante, o Lula fala duas frases extremamente inteligentes no mesmo tempo. Primeira coisa, ele fala, eu não vou se preocupar com déficit fiscal porque eu não quero cortar no investimento. Então, olha, quem está ouvindo fala, nossa, que coisa nobre, nós não vamos cortar investimento. Coisa super positiva para o Brasil. Segunda coisa que ele fala, ele fala que o que é 0,25, 0,50? De novo, para quem não entende nada de economia, isso não significa nada. Então, se meu presidente fala que ele não quer cortar investimento, eu apoio ele. Pois é. Mas vamos ver o que realmente significa essas palavras. Primeira coisa a respeito de investimentos, o Brasil hoje tem 8.6 mil obras paralisadas. Então, vamos concordar que não se trata de investimento. Deixa eu falar para vocês, na verdade, o verdadeiro motivo da fala de Lula. O Lula simplesmente não quer atrapalhar mais ainda a popularidade dele que está embaixo. Porque ano que vem nós vamos ter ano eleitoral, municipal. E cortar recursos que vão para investimentos, obras e ano eleitoral não faz bem para ninguém. Especialmente que 2020 foi um ano péssimo para o PT. Então, agora tem que injetar dinheiro para realmente tentar manter o ano eleitoral melhor. E, obviamente, esse fala também coloca a Dade numa sala justa. Porque, como eu falei para você, ele bateu no peito que ele que é super responsável nessa parte. E esse déficit fiscal vai ser zerado para 2024. E já percebemos que não vai ser nada disso. Interessante que Lula já falou isso agora. Estamos em mês de outubro, fechando outubro, novembro. Agora, então, temos muito tempo. Poderia nem falar isso agora, mas ele já falou isso. Então, agora para muitos de vocês que falam, tudo bem, bem, vai. Essas conversas sobre contas públicas, déficit, tudo isso. Eu não entendo nada de vida pública. Isso não tem nada a ver comigo. Bem, eu estou querendo trabalhar, ganhar dinheiro. O que isso tem a ver? Então, presta bem atenção. A consequência que acontece quando nós temos descontrole nas contas públicas. A consequência do que vai acontecer hoje, que está acontecendo hoje, e vai piorar muito. Primeira coisa, o câmbio vai subir. Simplesmente isso. Bem, câmbio. Bem, eu compro arroz e feijão. O que tem a ver? Oh, presta atenção. Tudo em dólar. Tudo. Tudo que você tem na sua vida é dolarizado. O arroz, o feijão, a carne. Tudo em dólar. Em um dia, ou em um jeito ou outro, a dólar influencia. Se o dólar sobe, vai ser influenciado. Então, contas públicas descontroladas, o câmbio sobe. Primeira coisa, o dólar vai ser mais. Segunda coisa, taxa de juros subir. Vocês lembram que a gente está, teoricamente, estamos em tendência de baixo. Começamos com 13,75, tivemos o primeiro corte, segundo corte, e o mercado já preveu que até o final de 2024 nós vamos chegar para 9,5. Pois é, já mudou. Então, o mercado agora já precifica que no final de 2024 nós vamos chegar para 10,8%. O que isso quer dizer, Ben? Quer dizer que o taxa selic não vai cair, quer dizer que o financiamento do imóveis não vai cair, o financiamento de carro não vai cair, os juros que você vai pagar na história do dia dela, tudo não vai cair. Então, simplesmente, você vai continuar pagando mais carro. Quando você paga mais carro pelas coisas, você consome menos. Se você consome menos, as empresas produzem menos. Se as empresas produzem menos, elas precisam de menos funcionais. Se elas precisam de menos funcionais, elas demitem o que elas não precisam. Se elas demitem o que elas não precisam, as pessoas que estão demitidas não têm dinheiro para comprar coisas que as empresas não produzem, porque elas vão demitir mais coisas e você entende o que significa taxa de juros alta. Terceira coisa, dinheiro de fora não vai vir para o Brasil. O que isso quer dizer? Quando nós temos um país saudável financeiramente, ela é segura para investir, dinheiro vem de fora. Tem muito dinheiro circulando no mundo que vai para os países emergentes. Quando o país tem taxa de juros atrativa e segurança nas contas fiscais, o dinheiro flui para cá. Quando não tem, o dinheiro vai fora. Dinheiro indo para fora, como eu falei para vocês, no primeiro item, o câmbio vai disparar. Quatro coisas, inflação, obviamente. Dinheiro vai para fora, câmbio disparando, a inflação vai voltar a subir. Inflação vai voltar a subir, quer dizer que o dinheiro que cada um dia nos ganha, vale menos. Só isso. Simplesmente isso. Quanto mais a inflação sobe, menos o seu dinheiro vale. Quinta coisa, quando tem descontrole fiscal, o governo precisa de dinheiro. O governo precisa de dinheiro, ele aumenta impostos. Ele aumenta impostos, os empresários ganham menos. Se os empresários ganham menos, eles conseguem produzir menos. Se eles conseguem produzir menos, eles pagam menos impostos. Incrível. Teoricamente, tentando arrecadar mais, você arrecada menos. Vocês podem ver que agora, a arrecadação no Brasil caiu pelos quatro meses seguidos. Nesse caso, para 174 bilhões, que foi em setembro. Sexta coisa, aumenta da dívida pública. Ah, de novo, vocês falam da dívida pública, tem nada a ver comigo. O que tem a ver dívida pública? Oh, presta atenção. A dívida pública, incrível, ela representa todos nós. Quando a dívida pública sobe, é nós, nós, que pagamos. Simples. Só para vocês entenderem o número, o governo já gasta mais com juros. Só juros, não está quitando essa dívida. A dívida pública do Brasil é mais dinheiro do que ele gasta com desenvolvimento social, saúde e educação junto. Essa despesa, ela disparou 133% nos últimos dois anos. Isso quer dizer que, nos últimos 12 meses, o Brasil gastou, pagou juros, 659 bilhões. Você sabe quanto dinheiro isso, 659, que não vai passar o dinheiro, não vai para nada. Vai só para pagar os juros da dívida pública que o Brasil tem. Simplesmente isso. A dívida tentou fazer uma coletiva para tentar acalmar o mercado e, na verdade, só deu pior ainda, porque não tinha a resposta, ele levantou no meio da entrevista e fui embora. Entendeu? Então, o que dá para fazer? Porque parece que não. É simples. O que o governo precisa fazer, e muitas vezes eu falo que o governo e família é a mesma coisa, aí sempre tem pessoas que falam, não tem nada a ver, porque você não entende que o governo é diferente. Não. Governo e seu orçamento familiar, a sua casa é a mesma coisa. Quando você tem descontrole fiscal, em outra palavra, você pode falar que você vive no padrão de vida errada. É a mesma coisa. Se você vive no padrão de vida errado na sua casa, quer dizer que você gasta mais do que você ganha. Pronto. O que significa isso? Significa que você precisa usar empréstimo, você tem que usar cheque especial, cartão de crédito para pagar contas. Isso quer dizer que quanto mais tempo você faz isso, mais ferrado a sua família vai ser. Ponto. No Brasil, é a mesma coisa. Não muda. Quanto mais o governo gasta mais do que ele arrecada, mais ferrado ele é. Mais empréstimos ele tem que fazer, mais juros ele paga, menos dinheiro ele tem para investir na saúde, na educação, tudo isso, mais ferrado ele é. E na verdade, não é o governo que está ferrado. Quem está ferrado é todas as pessoas que pagam as cortes, porque o governo não paga pelos erros deles. É a gente que paga pelos erros que o governo faz. Incrível. Então, menos o que dá para fazer? Simples. Tem três coisas que dá para fazer. Primeira coisa, a primeira coisa mais óbvia, gastar menos. Simples. O Brasil arrecada muito, arrecada bilhões, centenas de bilhões e gasta eles péssimo. Primeira coisa, não sabemos. Nem preciso falar para vocês de quantos cargos públicos temos, quantas apresentações absurdas, quanto cargas de pessoas que ganham muito acima do teto do máximo do Supremo. Esquece. E vocês sabem quanto dinheiro é jogado no lixo. A primeira coisa tem que cortar. A segunda coisa que nós temos é, o Brasil pode arrecadar mais, mas não aumentando impostos. Não pegar o coitadinho que trabalha e tentar tirar dele mais. Precisa, pode aumentar. Primeira coisa, privatizações. Privatizações, nós temos muitos estatal, mas privatizações o governo não quer fazer, porque privatização quer dizer menos cabide de emprego. Isso, obviamente, que ele não quer. E a segunda coisa, pode receber muitos dividendos. Se você deixa empresas públicas, como Pedro Basto disse, trabalhar direto, ganhar dinheiro, sem colocar cargos neles, eles vão ganhar muito dinheiro e vão pagar dividendos. E o maior acionista dessas empresas é o governo, então poderia receber muitos dividendos. O que também não vai rolar muito bem, ultimamente, que a gente está vendo que está acontecendo no Petrobras e em outras empresas estatais. E para nossos investimentos, para nossa vida, primeira coisa, o planejamento de corte grande no taxa selic, provavelmente vai ser da mesa. Segunda coisa, investimentos variáveis, mais perigosos nessa época. Então, sempre vai ter ativos bons para comprar, mas tem que tomar muito cuidado, porque dinheiro saindo por fora, isso influencia bastante a nossa bolsa. E investimentos relacionados ao dólar e o PCA, provavelmente vai ser mais beneficiado nessa época. Cratera, obviamente, cratera diversificada nunca saiu de moda, mas prestar atenção mais nesse movimento que vai acontecer agora, nos próximos meses e próximos anos. Se você gostou desse vídeo, ok? Tentei explicar de uma maneira mais simples, para não complicar muitas coisas. curte, comente se ficou alguma coisa que não ficou clara e compartilhe com outras pessoas que agora estão tentando entender o que vai acontecer no Brasil nos próximos meses e anos.